Eu quero que você não chore Eu quero que um grande amor Lhe queira com muito carinho Porque aquilo que eu passei Não quero ver ninguém passar Eu quero que Deus abençoe Para sempre o seu lar Eu quero que você não chore Aquilo que eu já chorei Eu quero que você não passe Por tudo quanto eu já passei Eu quero que a felicidade Esteja sempre em seu caminho Eu quero que um grande amor Lhe queira com muito carinho Porque aquilo que eu passei Não quero ver ninguém passar Eu quero que Deus abençoe Para sempre o seu lar Porque aquilo que eu passei Não quero ver ninguém passar Eu quero que Deus abençoe Para sempre o seu lar Eu quero que Deus abençoe Para sempre o seu lar Eu quero que Deus abençoe Eu quero que Deus abençoe Obrigado.